Nós estamos agora com convidados ilustres que vamos falar de um tema tão abençoado que é o Contra Halloween. O Contra Halloween. E também a Juliana Junqueira, eu vou apresentar as duas, mas a Juliana Junqueira vai falar de uma companhia de dança, um festival de dança maravilhoso, que daqui a pouco nós vamos entrar também nesse tema. Seja bem-vinda, Juliana. E nós temos então a Andréa Lacerda, do Dia do Trono, que a gente é parceira nossa que também fez todo o processo, ajudou lá no MCJ também, no musical da Via. A Ana Paula também, que está ali também, um braço forte ajudando. Parte integrante lá com a gente. Muito bem. Então Halloween tem sido um assunto muito abordado pelas crianças e juniores da rede, ali no casos de Lagoinha. São assuntos que elas... É um assunto que elas ouvem muito na escola. Quais são os questionamentos que elas trazem para vocês? Lembrando que o Halloween é conhecido como a festa das bruxas, basicamente muito forte na cultura americana. E dia 31 de outubro, não é isso? É o dia que se comemora o Halloween. Então a gente quer tentar desmistificar e tirar todo o entendimento possível para que as pessoas saibam exatamente do que se trata o Halloween. Bom, nossas crianças hoje, elas estão nos cursos fazendo inglês, aprendendo uma segunda língua, né? Então, no Brasil foi introduzido essa festa pagã através dos cursos de cultura inglesa. Porque nas datas, inclusive nessa, uma semana antes da comemoração do dia 31, eles já se mobilizam em decorar todo o ambiente da escola, do cursinho. Para que a criança participe. Então, nós como filhos da luz, precisamos nos posicionar. Porque o bombardeio de uma forma muito sutil, ele acontece. É passado para as crianças que é uma comemoração, que não tem nenhum problema, uma comemoração cultural. Uma vez que eles estão ali para aprender a língua inglesa, eles precisam participar dessa festa em prol de, de fato, de fazer parte de todo o costume e de toda a cultura. E no Brasil também, a partir do ano de 2005, se eu não me engano, o governo implantou também uma festa desse nível, por causa do folclore, na comemoração também do Saci. No dia 31 também. Então, fortalecendo essas ideias de festas pagãs no nosso meio. Então, bem à luz da palavra, nós podemos combater mesmo. Primeiro que Romanos fala disso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela mente, pela renovação da vossa mente. E também temos respaldo em Efésios. Então, nós precisamos ensinar. E nós estamos ali como líderes para esclarecer. Até veio o meu coração logo após o convite, apesar de também como igreja estarmos abertos para isso, mas estamos ali como ministério para que alguma família que está passando por isso, se ela quiser, a gente está ali para a gente conversar, mostrar para as crianças de onde surgiu essa festa, de onde veio, que povo é esse que trouxe isso lá nos celtas, né? O motivo deles comemorarem, o que simboliza as abóboras, o que simboliza as crianças pedirem doces nas casas, baterem nas portas e fazerem perguntas do tipo, festa ou travessura? É um doce ou uma travessura? Doce ou travessura, sim. Então, há todo um ensinamento por trás disso que nós estamos ali como líderes para esclarecer. Eu queria perguntar para a Ana, a gente interrompendo um pouquinho, a Juliana também pode participar, né? Vocês não acham que o que chama a atenção das crianças nessa festa seria mesmo a caracterização, as fantasias? Porque a criança, propriamente dita, ela não tem muita noção das implicações, eu poderia dizer, espirituais que essa festa pode acarretar. Inclusive, vale ressaltar aqui que o governo americano, as forças armadas americanas, a polícia americana, tem uma pesquisa em que, em linhas gerais, resume o seguinte, que nessa época do Halloween, os dias próximos ao Halloween, os meses próximos ao Halloween, acontece o sumiço geral de crianças. Ou seja, há sequestro de crianças, crianças desaparecem e acredita-se que é para sacrifício humano, inclusive, né? Então, mas a criança, na sua inocência, vocês não acham que ela é elevada mais pela questão da caracterização, das fantasias? Porque as crianças, elas vestem uma fantasia qualquer que elas queiram vestir, muitas vezes de bruxa, de monstro, de qualquer coisa, né? É, sem dúvida nenhuma. E você teve a oportunidade de estar lá várias vezes no Estado do Halloween, né? Eu tive três anos consecutivos que, nesse período, eu estava nos Estados Unidos. E é impressionante como que o povo americano e as famílias participam do evento dessa época sem saber o que elas estão fazendo. Inclusive, alguns cristãos, né? É muito comum. É muito comum. Eles não têm realmente o entendimento do que eles estão fazendo. Sobre as fantasias, você vê crianças vestidas e fantasiadas durante todos os dias. Eles têm concurso de fantasias para poder ver qual a criança mais bela, qual a criança mais bem vestida. É hábito de você ver em esquinas, principalmente nas cidades do interior, dezenas de abóboras de todos os tamanhos, onde os pais têm o hábito de ir com as famílias até lá e escolher as abóboras e levar para casa como se fosse uma atividade familiar. Eu vejo que a coisa mais importante é você conversar com a sua criança. É você conversar com ela o que significa esse período. É coisas que a maior parte das famílias não fazem. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que é a Segundo Comércio. O maior Segundo Comércio só perde para o Natal. A data do Halloween. Exatamente. E isso está vindo para o Brasil. Isso é uma cultura que tem-se a vir para cá e nós começamos a fazer e praticar as coisas sem saber de onde vem, qual a origem de tudo. Olha, deixa eu até entrar nisso. Não, foi só. Eu até entrar nisso porque a pergunta é a seguinte. Você vê que o brasileiro, é claro, pela influência das escolas de inglês, da língua inglesa, eles entram e trazem essa tradição. Mas eu percebo que tem escola particular, até mesmo escola pública, que faz isso sem saber nada. Simplesmente pela forma de eu vou copiar uma data comemorativa. Inclusive os Estados Unidos tem uma data comemorativa excelente e linda, que é a Semana de Ação de Graças, que o brasileiro não copia, não sabe de nada, mas das bruxas copia. É verdade. Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que nós temos uma tendência natural do homem de buscar as coisas, às vezes, que não são boas. É uma tendência. É do homem isso. Se você pegar... Por que nós não comemoramos a Ação de Graças e comemoramos o Dia da Bruxa? Porque não dá ibope. Sim. Vocês entendem a palavra ibope? Não dá ibope, não é falado, não é muito interessante. Mas você ter o Dia das Bruxas, isso é alguma coisa que vincula um país que é muito famoso, que é muito conhecido. Isso dá ibope. Isso é uma coisa interessante. Eu vou falar de ações de graças, de coisas boas. Não dá muito. Então, é uma tendência do homem fazer isso. Aquilo que traz para ele, que vai exaltar o homem, que vai trazer pessoas ao redor dele. Mas se você for contar para a sua família o que é o Dia das Bruxas, as coisas mudam, as coisas começam a mudar um pouco. Mas você falou a questão do Thanksgiving, que é o Dia da Ação de Graças. Sim, sim. Eu acho que o cunho aqui é mais espiritual mesmo. Porque a Andréia até citou, a Ampaçã, a questão da cultura celta, né? Quando os druidas, nos séculos passados, eles ofereciam sacrifício aos seus deuses, né? E aí, dentro do que o senhor tem de informação e que a gente também tem de sumiço de crianças e de pessoas, é provado dentro da cultura celta que eles sacrificavam pessoas para que essa festa... Então, por isso que a gente quer mostrar que existe um pano de fundo espiritual. A Ana citou a questão, por exemplo, do Thanksgiving, que é o Dia da Ação de Graças, que é uma coisa bacana da cultura americana, inclusive, né? Inclusive, no culto em inglês, nós vamos ter o Thanksgiving no final de novembro agora. Exatamente, por que isso não é propagado? Mas é porque a questão é de cunho espiritual, ou seja, o reino das trevas, ele quer arrebanhar os seus asséclas, os seus súditos, para que possa se propagar essa cultura satânica. E o povo brasileiro, como acha tudo de fora muito bonitinho, tende a consumir esses produtos, essas ideias.